Vamos trabalhar agora com a luz projetora no TraceMax. Para isso, vá no Command Panel, selecione Lights, vá em Standard, Target Spot. Na visão topo, clique e arraste sua Target Spot sentido à esfera. Na visão front, eleve a luz da esfera. Renderize a cena Perspective F9 ou vá em Render Setup. Perceba que foi feita a iluminação de nossa cena. Vá em Select by Name, selecione Spot, Target, clique em OK. Perceba que não há modificadores ou parâmetros no trajeto. Em Select by Name, marque Spot. Em Spot, teremos vários parâmetros para essa lâmpada. Vamos em Advanced Effects. Em Projector Map, marque Map, clique em Non, vá em Bitmap. E na pasta Textura, que irá juntamente ao curso, selecione a imagem em Privilégio de um Logo. Clique em Abrir. Vá em Render Setup ou pressione F9 para renderizar a cena. Perceba que foi dado uma projeção da imagem em nosso cenário. Vamos colocar outra imagem de projeção. Vamos ajustar essa lâmpada para vocês melhor observarem o efeito desse projetor em nossa cena. Clique em Render Setup. Renderize a cena. Perceba que agora sumiu. Pois foi preenchida aquela imagem com o restante dela, que seria totalmente preta. Agora, abriremos Sky. Vamos renderizar a cena e perceber o efeito. Renderizamos. A outra perspectiva, Left. Vamos renderizar a perspectiva da quarta janela. Na janela Perspective desta Viewport. Render Setup. Render. Perceba que foi renderizado com uma luz que projetou Sky no solo e nas paredes do nosso cenário. Renderize novamente para observar com mais detalhes. A imagem privilégio louco não obteve esse resultado porque pouca área era iluminada naquela imagem. Renderize novamente para observar com mais detalhes. Renderize novamente para observar com mais detalhes. Renderize novamente para observar com mais detalhes.